O que é ideologia, segundo Foucault? Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. Numa entrevista intitulada Verdade e Poder, de 1977, Foucault faz a sua crítica mais direta do conceito de ideologia. Num trecho da entrevista, ele diz, citação, A noção de ideologia me parece dificilmente utilizável por três razões. A primeira é que, queira-se ou não, ela está sempre em oposição virtual a alguma coisa que seria a verdade. Fim da citação. Ideologia, num certo discurso dominante ainda hoje, remete a ideias que estão descoladas da realidade ou da chamada verdade. Verdade aqui entendida como unívoca, científica, enfim, há muitos discursos que se colocam como não ideológicos hoje, mas que, assim, eles se baseiam justamente nessa ideia de uma verdade universal que seria alcançável se pudéssemos apenas extrair a ideologia dela e jogar essa ideologia fora. Foucault continua, citação, Ora, creio que o problema não é de se fazer a partilha entre o que num discurso cai sob a categoria da cientificidade e da verdade e o que cai sob outra coisa, mas de ver historicamente como se produzem efeitos de verdade no interior de discursos que não são em si nem verdadeiros nem falsos. Segundo inconveniente, refere-se necessariamente a alguma coisa como o sujeito. Enfim, a ideologia está em posição secundária a alguma coisa que deve funcionar para ela como infraestrutura ou determinação econômica, material, etc. Por essas três razões, creio que é uma noção que não deve ser utilizada sem precauções. Fim da citação. Ideologia aparece aqui em Foucault como já desde sempre uma forma de prática, uma prática discursiva em relação a outras práticas. Ideologia deixa de ser, com Foucault, apenas um resultado de práticas materiais, vamos dizer, para ser parte dessas práticas. É como práticas que podemos compreender melhor o funcionamento do que é chamado de ideologia. As ideias dominantes de uma sociedade não apenas legitimam a posteriori, ou seja, depois que práticas estão estabelecidas, estabelecidas, mas sim, as ideias já são elas mesmas materiais no sentido de que são produtoras e reprodutoras de realidades. Não há para Foucault o dualismo teoria e prática que sustenta o conceito dominante de ideologia ainda hoje, tanto na direita quanto na esquerda política. Esse conceito é usado como falsa consciência ou como consciência derivada de algo exterior a ela e que age sobre a consciência como se a possuísse e como se bastasse, num dado momento de consciência, se livrar desse pedaço chamado ideologia para se criar uma revolução, por exemplo. Como se a consciência fosse um efeito e apenas um efeito da vida material, de processos econômicos, etc. Porém, ideias não funcionam apenas para justificar ou legitimar práticas. Ideias também produzem, são partes de relações produtoras de práticas. Ideias são práticas, num sentido muito material e histórico. Ideias não são apenas resultado, são já práticas materiais e imateriais ao mesmo tempo. Podemos falar até no materialismo do incorporal como a tarefa da filosofia e do pensamento dos nossos dias, como disse Foucault. Bom, pessoal, por hoje é só. Claro que essa é uma conversa muito mais ampla que eu pretendo ampliar cada vez mais sobre ideologia, sobre esse discurso, sobre esse conceito de ideologia. Gostaria de saber o que vocês pensam para a gente ampliar esse debate nos comentários do vídeo. Obrigado a todos os meus apoiadores e a gente se vê logo, logo.